Salve galera do YouTube, eu sou o Lusca e hoje sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Galerinha, hoje eu vim trazer aqui um compilation de dicas pra vocês, mano. Serem mais... mais... melhores. Brincadeira, vocês serem melhores, galera, nas suas ranqueadas aí, utilizando o nosso muso, Darião, beleza? Eu caí contra o 7 aqui, pelo nick eu já sei que ele já foi top 1, Darius é o lendários. O cara já pegou top 1, ou seja, aqui ele sabe o personagem que eu tô enfrentando, viu? Aqui eu tô de Ghost Flash. Runa. Tô indo com... Conquistador, 7 de runas verdes, ok? Aquele que dá regeneração de vida, o sorre vestido. E outra... Que dá o escudozinho, eu esqueci. Foi de vez já, mano? Já, mano? Deixa eu nem explicar aqui a introdução, pai. Você já quis morrer assim? Galera aí, likezão, se inscreve se for novo por aqui. E o cara não deixou nem eu começar, pô. Já quis se matar. Já 15 de base. Deixa eu botar pra lane, beleza? Vou iniciar aqui fazendo fago, logo em seguida bota. É a melhor combinação pra mim. Primeira dica, galerinha. Se atenta na lane phase, mano. A fase de rotas, o 1v1 seu contra o cara, é a base pra ver como você vai sair pro resto do jogo. Se você conseguir farmar bem, por mais que você não mate o cara, você vai ter um early game tranquilo. Você vai conseguir ir pra um ATF lá, sólido, com os itenzinhos... Eeeep, tomou. Com os itenzinhos ok. Vai conseguir fazer um papel legal no ATF, porque você já tem uma itemização boa. Você conseguiu farmar, você conseguiu pegar nível. Então, você já tem uma certa vantagem. Segunda dica, mano. Daqui a pouco eu complemento essa, porque esse cara quer lutar, então eu já vou pular pra segunda dica. Que é a trocação. Saiba quando lutar e quando não lutar. Esse set aí, ó. Tá de vacilo, ele tem menos XP, menos gold que eu. E tá tentando me castigar. Ou seja, toda vez que ele der brecha, que ele fizer algum erro, é a nossa hora de bater, mano. É puxar o cara, segundo skill, primeiro skill e sai fora. Ok? Mina a vida dele, ó. Tomou de novo. Aí morreu. Porque eu vou pegar nível 5. Tchau. Morreu, pô. Eu vou dar o flashzinho só pra garantir. Falei pra vocês, morreu, mano. Por que eu, na verdade, fiquei com medo de usar a segunda skill. Por quê? Porque ele foi inocente. Não tá sabendo usar o personagem, como eu falei pra vocês. É jogar no erro do inimigo. Darius, ele vai crescer bastante se você souber aproveitar as brechas que o inimigo dá. Hum, dananadinho. Todo erro que ele der, a gente puxa. Puxa, causa o dano e sai. Puxa, causa o dano e sai. Assim, você vai tirar a vida do cara e vai ficar mais fácil pra quando ele estiver próximo da metade da vida, a gente simplesmente seguir pra um aulinho seco. Ok? E ir deletando o cara e correndo pro abraço com o kill tranquilo. Dica de número 3, galerinha. Vamos lá pra parte de... Build, mano. Build. A build, galerinha, que você vai fazer, mano, é 100% de acordo com tua partida, cara. Ok? Logo de cara, a gente vai priorizar os itens que visam o early game. A lane fez, é fase de rota. Deixa eu acelerar aqui, porque senão ele vai travando. A fase de rotas, tá ligado? Ah, eu tô contra... Tal personagem, eu vou fazer uma build que seja de acordo pra que eu ganhe de tal personagem, mano. Vocês estão entendendo? Ah, eu tô contra o Lucian Top. Minha build inteira de early game vai ter que os 3 primeiros itens, pelo menos, vai ser pisado pra enfrentar esse Lucian. Tô contra o 7. Meus 3 primeiros itens é focados em destruir os 7, mano. A gente tem 5 itens, porque eu não vou contar a bota. Conta da bota 6. Então, dá pra fazer uma play, ó. Vacilando, ele tá vindo. Ixi, eu pude demorando pra puxar. Fui um pouquinho. Pra ter puxado antes. Então... É jogar através disso, entendeu? Aqui eu tô contra o 7, eu fazia a buildzinha. Eu poderia simplesmente ter runchado no cutelo, que também daria bom, mas eu decidi fazer trindade como eu comecei com a vantagem do early game. Mas ele morreu, ó. Gastão puxa. Ih, vem um ratão. Desistiram, coisa boa. Desistiu é vantagem pra gente. Desistiu é vantagem todo dia pra gente. Se ele tá jogando muito safe, então... Eu só não posso, no caso, ficar muito disposto pra tomar gank. Porque por o fato de ele tá jogando muito safe, obriga a gente a jogar um pouco mais avançado. Então, fica atento nisso pra que você não morra através de gank. Ok? Posicionamento de você... Ai, joguei mal, joguei mal. Eu já sei que eu joguei mal. Meu flash foi muito emocionado, mano. Ai, meu Deus. Flash de criança, cara. Tem que dar uma cuidado também com essas jogadas. Às vezes a gente acha que dá certo, mas só na nossa cabeça mesmo, tá ligado? Opa, Iassu. Tô jogando bem, hein? Pegou o dragão, matou o... Fog. 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 Vou puxar essa wave aqui rapidão. Causando anunos na torre, de novo para alto. Meu foco é só obrigar o 7 ao estar em mim. O 7 ao estar em mim, pô, meu time tem vantagem. Porque a única coisa que pode ajudar eles a roubarem o objetivo, é o outro 7. Fora isso, não tem mais nenhum recurso. Tô aqui na contenção, posicionamento. Minha torre já vai cair, eu já peguei barricada, então vou destruir a torre do mid. Porque assim, ó, eu pego barricada no mid e volto para pegar barricada no top. Aqui vai morrer, ó. Tchau. Tomou uma bilolada. Levanta ele, Rakan. Levanta ele, Rakan. Ô, Rakan. Ô, Rakanzito. Rakanzito, tchau. Rakanzinho não jogou feio agora, hein? Ele só esquiu no meu pé, pô. Deve ter que ter saído. Ganhamos um goldzinho legal. Vamos pegar mais gold aqui. Mas nem dá pegar mais gold no cara da torre. Eu brisei agora. O jogo tá bem tranquilo. Pensando aqui, mano. Se uma seriude é boa. Uma seriude eu tô pensando aqui com a do slow, tá ligado? Mas o slowzinho nesse set já fica matando ele a torto e a direito. Mas agora tem um tweet lá. No set ele não tá sendo problema, mano. Mas o tweet pode vir a ser. Então já tô começando a pensar um pouco melhor nisso. Pensando aqui que item. Se o limiar vai ser bom. Ai, meu Deus do céu. Mas não tem que stun, mano. Tem que fazer limiar. Get up the way. Get up the way. Boom. Morgana deu shield na hora. Olha o Dona Torre. Pegamos a torre. Vamos começar a rotacionar. Dica número 4, mano. Aprenda uma hora de rotacional. Antes dos 10 minutos você já tem que ter pelo menos gancado duas rotas, mano. Ai, Stu, maldito. Meu Deus. Galera, ó. Tão olhando lá pra cima do minimapa, mano. Tem TF. Tem um mid aqui. Eu vou puxar esse mid. O time lá tá brigando. Dois sem vida. Vou chegar. Saibam aproveitar as oportunidades. Aqui já morreu, hein? Boom. Aí deu a cara de burro. Deu a cara de burro, amiguinho. Deu a cara de burro. Me deu o dobro aqui, ó. Eu ia matar só um. Obrigado pela OT. Foi boa, hein? Muito bom, Nato. Mudou grande coisa a sua OT agora, hein? Sim, galera. Eu pensei melhor e fiz o... Cutelo. Cutelo não. O Esterac. Ai, Luxica. Por que o Esterac? Por que quem tá me fazendo raiva... Quem me faz raiva aqui, provavelmente, vai ser o Twitch, mano. Já deu um gankzinho. O gank dele é chato. Então... O Esterac vai tangar um pouquinho. Tá ligado? Esse dano que o Twitch costuma dar. Esteraczinho é pronto. O jogo fica melhor pra gente. Fica mais safe. Ah, tu vai tancar e vai bater mais. Galerinha, eu tenho uma notícia aqui pra vocês. Deixa eu lembrar aqui, rapaz. Antes que eu esqueça, no caso, né? Epa. Tchau. Vem cá. Vem cá. Ah! Ah, mano. Não ia dar notícia. Tinha matado um. Eu ia me comunicar. É... É... É o seguinte. Vai rolar uma alteração aí nos membros do canal. Ok? Nos benefícios. Agora, os membros do canal, galerinha, vai rolar o seguinte. Eu vou dar uma informação aqui pra vocês. Eu, por semana, irei postar alguns shorts aqui dos membros do canal. Então, se você é membro do canal e teve alguma jogada, vai aparecer aqui. Se você também ganha um destaque, quem sabe você queira criar um canal, queira ir pra uma guild, alguma coisa. Você vai ter essa visibilidade aqui. Jogar comigo em live e outras cositas mais. Por enquanto, o valor tá R$ 2,99, mas vai subir, beleza? Esse valor de membro vai subir. Quem já tiver como membro quando eu atualizar, parabéns. Vai continuar e vai ganhar os benefícios. Agora, a galera que for entrar de membro depois, se prepara. Então, a hora de você garantir o membro do canal agora, por esse preço baixo, é hoje. Beleza? Mas, amanhã, acredito que já vai ter mudado o preço do membro do canal. E, é claro, os benefícios também vão mudar, porque vão melhorar bastante, chato. Bastante mesmo. Então, voltando aqui pras dicas, galerinha. Outra coisa. A dica de número 5. É a mais importante. Morreu aqui, hein? Morreu. Saiba, saiba o seu papel no jogo. Lusca, como assim meu papel no jogo, Lusca? Vou flashar ele pra pegar ele. Morreu. 1v2 lindo, hein? 1v2 lindo, hein? 1v2 lindo. Lusca, como assim você sabe meu papel no jogo? Seguinte. Eu tô 9, tava 8 barra unidade. Eu tenho que entender que eu tô muito forte, eu tô valendo muito ouro. Ponto. Se eu morrer, alguém que tá fraco lá pode vir a ficar muito forte. Ponto. Se eu morrer, como eu sou mais forte, meu time pode vir a perder um ATF por burrice. Ponto. Então, qual é o meu papel a partir do momento que eu tô fidado, que eu tô gigante? É controlar o meu time. Ok? É saber que eu não posso morrer. Porque eu assusto o time inimigo. Evito que eles criem coragem de fazer play quando... Ah, aqui já era. Tomei tudo lá, ele. Criem coragem de fazer play quando eu não tiver. E é claro... Que boa, Iassu. Iassu ficou lá em cima, espitando. Evite que eles tomem um over e a gente acabe perdendo o jogo. Então, é importante saber disso. Entendeu? Saber que você tem uma função e que se você morrer, o jogo simplesmente acaba. Tipo agora. Quase acabou. Mas Iassu fez uma playzinha boa. Então, tá mech. Tá mech. Tá flex. Tá mech. 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 Intenização aí pra vocês, de acordo com a partida. Aqui acabou. Se eles perderem a luta aqui, acabou o jogo pra eles. A gente fez o caixão. Na verdade, não ganhou a luta pra gente. Então, a gente já fechou o caixão. Galerinha, sobre o que eu falei dos membros, os recursos dos membros servem pra sub da Twitch. Beleza? Então, quem tem a plataforma roxa, já segue a gente lá também. O link vai estar aí na descrição, provavelmente. Então, já segue. Ok? Ou pesquisa lá Soluska e vai dar no mesmo. Também já dá sub lá. Aproveita que a Amazon Prime é de graça. Então, você vai ter os benefícios sem pagar nada, mano. Olha lá na faixa. 10 barra 2 barra 0. Só finalizar o jogo, pai. Vamos prolongar o sofrimento desses caras, não? Dragons, 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 dragons. Eles querem lutar. Ah, eu vou lá. Acabou. 11 e contando. 11 barra 2. Acabou o jogo. Olha o D matando. Bom... Bonecão, hein, D. Então, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like, se inscreve. Beijão. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui! Fui! Rasteje de volta para as suas sombras, ninja. E aí?